Preço baixo, qualidade e muita economia. Nos supermercados BH tem tudo o que você procura. E o melhor com a nossa garantia de menor preço. Venha e aproveite! Pizza BH R$ 5,98, pescoço de peru R$ 5,98, galão R$ 2,98, Nectar BH R$ 2,58, creme de leite camponesa R$ 1,58, sobremesa láctea virada de minas R$ 1,99. Supermercados BH, muito mais economia para você.